Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um pequeno vlog pro canal. Fiz um feijão com beterraba e mostrar um pouco. Segunda-feira foi o aniversário da minha esposa e eu fiz um cachorro quente, um bolinho pra ele. E agora sexta-feira. E tá ruim pra postar vídeo, tipo, eu postava vídeo segunda e sexta. Só que agora a internet aqui na Fazenda tá muito ruim, devido a chuva, que tá chovendo bastante. A internet fica lenta. Agora mesmo, essa semana, já ficamos dois dias de não ser internet. A internet fica muito ruim, mas assim que dá pra postar, eu vou postando. É por causa da chuva. Quando não chove, a internet não fica tão ruim. Mas quando chove, foi mais que arrumou mais, mas fica assim a internet. Mas cada que dá, eu vou postar vídeo. E agora sexta-feira, acho que nós vamos viajar. Vou ir visitar um pouco minha mãe, que faz dia que não vi mais minha mãe. Eu acho que eu vou sexta-feira, não sei que dia que nós vamos voltar. Mas se der, eu vou gravar um pouco. Que a gente vai de ônibus, nós não temos carro. E a gente vai de ônibus. A gente pega às seis horas da tarde, acho que o ônibus. Aí chega lá, uma hora chega em torno de oito horas ou nove horas, não sei. Mas eu vou gravar e vou ver como tudo certinho. E é isso aí. E domingo, aniversário da minha mãe. E eu tô querendo passar com ela o aniversário dela. Que eu acho que ela vai fazer 81, 82 anos que ela vai fazer. E eu tô querendo passar o aniversário dela com ela. Aí vamos ver se dá tudo certo. Se Deus quiser, eu vou ir lá visitar um pouco ela, ver minha casa também. Tá com saudade da minha casa. Tá fazendo seis meses que não vi mais minha casa. E aqui agora na fazenda tá muito calor. Tô suando aqui pra gravar, mas tá muito calor aqui na fazenda. Tá esse calor e vem a chuva, vento. Calor, chuva e vento. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá dando tudo certo. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem muito like, se inscrevam no canal. E é isso aí. Hoje eu vou fazer feijão com beterraba. É muito bom comer feijão com beterraba. Dizem que da beterraba dá ferro, mais ferro pro feijão. Então é muito top a gente comer feijão com beterraba. Então hoje eu vou fazer um feijão com beterraba. E vou ver o que que eu vou fazer mais de mistura. Não sei fazer um canifrito, não vou ver. Mas hoje eu vou fazer, vou colocar essa beterraba. Vou colocar só metade de beterraba, porque eu só tenho metade do feijão. Então esse daqui hoje, hoje é quarta-feira. E eu tô gravando esse vídeo tudo assim, tipo com pedaço, pedaço. Porque aqui, é... Tá difícil postar vídeo, porque a internet tá muito lenta aí. Tô gravando assim. E é isso aí. Mas agora eu vou colocar lá na panela de pressão. E é isso aí. Vou cascar essa beterraba aqui. E vou colocar alho. Também, que tem um pouco de alho aqui. E vou cascar essa beterraba. Vou colocar no feijão. Ah, pessoal. Já casquei a beterraba. Já tá cascada. Porque só metade da beterraba. Aqui tá a outra metade. Bem vermelhinho, roxo. Não, vermelho mesmo. Acho que bem vermelhinho a beterraba. E aqui tá casca. E esse daqui eu vou colocar no feijão. Vou colocar só metade no feijão. E a metade eu vou guardar pra arrumar em outras... Em outra coisa que eu for fazer. Salada, não sei. É, fazer uma salada ralada de beterraba é muito bom também. E esse daqui eu vou colocar no feijão. É isso aí. Olha, pessoal. Com o feijão com a beterraba, o caldo dele ficou bem grosso. E ficou bem top. Ficou o feijão bem branco. Feijão branco. Mas ficou... Ficou bem top mesmo. Ficou bem gostoso. Já experimentei. E ficou top. O caldo dele ficou bem grosso. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer um... Acho que vou fazer uma carne com batata e arroz. Ficou bem grosso. Se o feijão derreteu, ficou bem top. E é isso aí, pessoal. Agora eu tô lavando uma roupa aqui. Eu vou tirar minha roupa da máquina. Não abriu ainda. E é isso aí, pessoal. Vou acender essas minhas roupas. E é isso aí. Só que não abriu ainda a máquina. Em minha casa tá tudo limpinho. Pronto. Joguei água. Limpei tudo. Então tá tudo top. Minha casa tá tudo limpinho. E é isso aí. Olha, pessoal. Eu vou cortar essa carne aqui. Vou fazer com essa batata aqui. Vou fazer uma carne com batata. Isso daqui é carne de costela e costela. Tem dois osso aqui de costela. Aqui e aqui. E vou fazer com essa batata aqui. E é isso aí. 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 Hoje eu vou fazer uma couve também. Fui lá na hora. Peguei a couve. Peguei a couve. Peguei salsinha e cebolinha. Tá aqui. A cebolinha tá bem ruimzinha. E a salsinha também. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Agora eu vou fazer. Eu adoro um couve com feijão. Não sei se vocês adoram isso. Se vocês adoram couve com feijão. Comentem aí embaixo. Que eu adoro couve com feijão. Que é uma delícia. E é isso aí. Suco de manga também. Essa manga aqui é bem fácil pra fazer suco. E eu vou fazer um suco de manga também. E é isso aí. Aí tô fazendo um bolinho pro lanche da tarde também. Já tá quase pronto. Já tá bem... Bem vermelhinho. Eu vou trazer um palito pra ver se tá pronto. Mas eu acho que já tá pronto sim. Porque já tá bem... Esse aqui é o lanche da tarde já. Aí pessoal. A batata já tá quase tonta. Com carne. É bem simplesinho mesmo assim. Então eu vou ter o feijão com beterraba que eu fiz. E esse aí. Que vai ser a mistura. Batata com carne. Aí eu preciso um pouquinho de arroz. Porque aqui já tinha um pouquinho. O meu mesmo. Aí eu fiz mais um pouquinho aqui. Porque daí eu fiz de manhã. Pra o meu esposo e dois mil filhos comer com ovo. Eles tiram jejum arroz branco com ovo. Esse tiram jejum deles que eles fazem de manhã. Eles gostam demais. Aí sobrou. Então eu só fiz um pouquinho mais nessas panelinhas. Um pouquinho de arroz. E tá tudo certo. Ficou assim de hoje. Eu coloquei um pouquinho de tomate, arroz branco, salada de couve, feijão com beterraba e a batata. Ficou muito top e muito gostoso. Agora eu vou almoçar e é isso aí pessoal. Oi pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje dia 5 de dezembro. Segunda-feira. Aniversário do meu esposo. Aí eu vou fazer um cachorro quente. Fiz um bolinho bem simplesinho. Mas decoração. Aqui vai ser um cachorro quente de carne moída. E aqui vou fazer um molho com salchiche. Um molho de salchiche. Aí eu fiz um bolo bem simplesinho. Aí nós vamos fazer um... Vamos comemorar sim. Porque nós moro em fazenda e não tem como fazer mais do que isso. E é isso aí pessoal. Aí pessoal. Aqui já tá o molho. Já tá fritando. E aqui também já tá no meio. Já tá fritando. Aqui já tá o de salchiche. Agora eu vou arrumar só lá no molho. E tá tudo certo. Aí já coloquei a salchiche aqui no molho. O molho ficou bem grosso. Bem grosso o molho. Esse parece que tá com sabor bem gostoso. Bem bom mesmo. E é isso aí. Então eu vou deixar ferver um pouquinho aí pra poder os temperos pegar na salchiche. Pra ficar bem saboroso e bem gostoso. E é isso aí. Aqui eu comprei uma batata palha pra poder colocar no cachorro quente. Eu comprei uma maionese pra colocar no cachorro quente também. Aí eu vou colocar nesses potinhos aqui pra poder servir. Pra não ficar aquela lambuzeira de ficar tudo lambuzado. E é isso aí. Eu vou colocar aqui. Aí pessoal. Eu coloquei a maionese aqui. Lembra? Top essa maionese. Coloquei a batata aqui. Já fechei. E a batata já tá aqui. Aí eu vou fechar aqui. A maionese. Pessoal, o bolo ficou assim. Eu já comi um. E eu esqueci de gravar. E ficou assim. Era um bolo molhado. De chocolate. E ficou assim. Ficou super gostoso. E é isso aí. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Com certeza o próximo vídeo vai ser o vídeo da viagem. Que eu tô muito feliz que eu vou ver minha mãe. E é isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.